Tudo bem? Vou mostrar aqui como fazer mudinha de violeta africana. Olha, gente, essa planta super delicada, muito linda. Ela é uma planta que precisa de sol, mas sol filtrado, atrás de uma janela. Ela não suporta o sol direto, mas como ela é uma planta florífera, ela precisa de sol, ok? Então, como fazer a mudinha dela? Eu comprei esses dois exemplares para mostrar para vocês como é que se faz. O que você vai fazer? Olha essa daqui. Ela já está aqui com uma mudinha, olha. Uma folhinha bem novinha ali. Ela está soltando uma mudinha. Olha, bem ali no cantinho, olha. Aqui tem mais uma mudinha saindo. Mas, nem sempre ela dá mudinha. Então, como é que você vai fazer para obter uma mudinha da sua violeta? Você vai retirar uma folhinha, olha. Você vai usar uma tesoura ou uma faca. Deixa eu virar aqui. Para retirar aqui. Olha, e vai tirar bem lá no pezinho. Você vai retirar aí a folhinha para fazer a sua mudinha, ok? Retirada. Pode ser com uma faca ou uma tesoura. Você vai plantar. Aqui tem algumas sujeirinhas nela. Nós vamos retirar essa sujeirinha com uma escovinha de dente. Só passar a escovinha para retirar. Limpou a folhinha. Vamos colocar ela na água, ok? Igual está aqui, olha. Para fazer o enraizamento. Só deixar ela na água, tá? Em torno de 15 a 20 dias, as raízes dela começam a aparecer, ok? Igual eu fiz com essa daqui, olha. Essa pequena folhinha. Olha. As raizinhas dela já estão aí. Já estão prontas para ser transplantadas no substrato. Então, eu deixei na água. Mas como é que você vai fazer? Você vai pegar uma garrafinha. Pode ser alguma coisa aí que você vai reciclar. Pode ser aqui, olha. Esse vidrinho de detergente. Olha. Esse daqui de acetona. Ou mesmo uma garrafinha pet, olha. E você vai pegar um pedacinho de papel transparente, assim. Isso filme. E esse daqui, olha. Eu comprei uma bandejinha de uva. E retirei aqui, olha. Aquele plastiquinho de cima. E passei aqui na boquinha da garrafa, olha. E coloquei a tampinha de volta. Isso por quê, gente? Para não correr o risco aí de proliferar mosquito da dengue, ok? Aqui é a mesma coisa. E aí, depois que você colocar ele aqui, o plastiquinho. Ele adere muito fácil, né? Então, você vai fazer um buraquinho aqui com uma faquinha. E que seja só suficiente para passar a folhinha, ok? A folhinha aqui embaixo tem que ficar pegando na água, que é para fazer o enraizamento. Ok, gente? Olha. Esse vidrinho aqui, olha. Que está sem o plastiquinho. Mas é porque eu retirei para mostrar para vocês. Então, você coloca o plastiquinho para proteger aí contra mosquito da dengue. E aí, você deixa aí num cantinho escuro. Deixa num cantinho aí da sua casa, que ninguém mexe. Até aparecer as raízes. Quando aparecer as raízes, você vai fazer o plantio. Olha. Eu recomendo que plante direto em substrato. Eu compro substrato aqui. Em lojas de jardinagem. Na verdade, eu comprei numa agropecuária. E aí, você coloca o substrato num vazinho. Né? Abre um buraquinho. E coloca a folhinha. Ok? Olha. Aperta bem aí. Para fixar a folhinha. Ok? E aí, você vai fazer uma rega aí para hidratar ela. Para ela fixar aí as raízes rapidinho no local. Ok? Eu não borrifei água, porque o ideal, gente, é que não molhe a folhinha. Tá? A folha e as flores. O ideal é que elas não peguem água. A água deve ser colocada somente embaixo. Somente aqui, tá? Nas raízes da planta mesmo. Ok, gente? Então, aqui vocês vão deixar ela na sombra até que apareçam as primeiras folhinhas aqui. Quando tiver umas cinco folhinhas, aí sim você pode colocar ela no sol, sol filtrado, sabe? Atrás de uma janela, no local embaixo de uma árvore que bate pouco sol, ela não suporta sol direto. Ok, gente? Então, também não pode esquecer de regar, de manter ela úmida. Você rega ela aí pelo menos a cada dois dias, né? Porque no substrato, ela seca bem fácil. Na hora que você coloca a água aqui, a água já desce, olha, e já sai facilmente. E a ideia é essa mesmo. Ela não pode ficar em substrato, numa terra que conserve água. Porque senão ela vai apodrecer as raízes e sua planta vai morrer. Ok? Então, a dica de hoje é essa. É como fazer aí mudinhas de violeta. Ok? Olha essa daqui. Eu vou fazer a mesma coisa. Vou colocar aqui, ó. Vou ter que colocar um plastiquinho aqui e deixar ela enraizar também. Igual aquelas ali. Ok? Então, espero que vocês tenham gostado da dica. Quem gostou aí, curte, se inscreve no canal. Quem ainda não é inscrito, compartilhe. E até o próximo vídeo. Tchau, tchau.